Pirateiroceleiros.com Pra balançar! Sinilson Nascimento O cantor da Toda Boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Sinta lá na praia É toda boa Sinta no forró É toda boa O Gênios do Nascimento É toda boa Sinta lá em casa É toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Toda boa, toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Essa mina é toda boa Eu saí de cabelinha Toda boa, toda boa Fui cantar lá na praia Encontrei uma coruja Namorando uma cutia A cutia me falou Que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira Encontrou, foi um viado A coruja respondeu Agora eu vou voltar Toda boa, toda boa A coruja é toda boa Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma curtinha A curtinha me falou que ela tem um namorado Ela acorda a noite inteira, encontrou foi um viado A curuja respondeu, agora eu vou falar Bem baixinho no ouvido, agora eu vou piar Sinilson na pimenta, o cantor da pura pola Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um viado A coruja respondeu, agora vou ciumar Bem baixinho no ouvido, agora eu vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um viado A coruja respondeu, agora vou ciumar Bem baixinho no ouvido, agora eu vou piar Sinilson na pimenta, o cantor da pura pola A coruja curtir O coruja sapá Pirateiros O nosso amor está magoado, mas eu tento Na vida, minha vida Na vida, minha vida, que entreguei em suas mãos Nossos momentos, as nossas brigas Nosso louco juramento E esse medo E esse medo De perder você que amo Me faz tão fria Indiferente As situações Não tem mais Contentar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto No quarto escuro No meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho